É pra onde? Vamos voltar tudo triste pra casa Vamos voltar tudo triste Vamos voltar tudo triste Igual o senhor aqui no dominó Chama pra jogar e ficar triste Porque eu vou igual o Flamengo 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 Olha como ele joga Eu vou igual o Flamengo, caralho Eu vou igual o Flamengo Olha Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Como eu gosto de comprar com ele esse cara É, eu tô igual Você vai querer jogar ainda? Você vai querer jogar Como é que você vai jogar? Vai, vai, uma só Que bucha Que bucha que eu tenho? Que bucha Que bucha Tá? Então joga Tá na sua mão, caralho Vai demorar pra caralho Vai, vai demorar Três, quatro, cinco Cinco, 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 cinco Cinco, seis, 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 seis... Joga! 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 Não, não dá pra você bater logo! Quer matar um palcete? Joga logo! Essa daqui? Joga logo! Joga logo! Joga logo!